Nesse vídeo de dicas aqui, eu quero te mostrar como você pode colocar esses adesivos personalizados no seu Instagram Stories, tanto com fundo transparente, como também imagens estáticas aí do seu celular. Funciona tanto para iPhone, quanto também para Android. Vamos lá! Antes de mais nada, eu sou o Diego Rangel, se você não me conhece, muito prazer, e eu sou aqui o responsável pela conta Arroba Dicas Visuais no Instagram. Então, se você está assistindo no Facebook ou no YouTube, ou qualquer outra plataforma de vídeo, saiba que tem aqui uma conta gratuita de Instagram, onde eu dou dicas aí para suas mídias digitais de forma visual, tá? Então, tem dicas de imagem, vídeo, enfim, aulas gratuitas que você pode aprender tudo aí, tá? Então, vamos lá! Na prática, eu vou começar aqui com o iPhone. A gente tem que clicar aqui ou arrastar do lado para iniciar aqui os Stories, e eu posso tirar uma foto ou então já começar a gravação de um vídeo. Só que o detalhe do vídeo aqui, pelo menos no teste do iPhone, é que ele só funciona nesse primeiro bloco de 15 segundos. Então, se você fizer aqueles Stories que duram mais de 15 segundos, não vai funcionar, pelo menos no teste que eu fiz aqui, tá? Então, vou finalizar aqui os 15 segundos. E aí, ó, ele já está com o vídeo aqui certinho. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no iPhone mudar aqui para a galeria, tá? No caso aqui do iPhone XR, eu tenho que fazer isso aqui. Mas, se você tiver com o iPhone comum, você aperta no botão de Home aí para, enfim, vir aqui e aí entrar na sua galeria, tá? Aqui na galeria, eu já deixei aqui umas imagens numa pastinha separada, de cunho PNG, tá? São imagens com fundo transparente, mas eu já vou ensinar também com a imagem sem ser fundo transparente, tá? Então, se for que eu quisesse pegar essa imagem aqui, eu tenho que clicar aqui primeiro em selecionar. Vou clicar aqui nessa imagem. E aqui embaixo, você vai ver a opção de compartilhar. E aí, eu vou clicar aqui em copiar, ó, copiei. Vou voltar aqui para o Instagram. E aí, ó, aqui embaixo, ele vai adicionar figurinha. Eu clico para adicionar figurinha. E aí, ó, você vai ver que, de fato, ele vai estar aqui. Eu posso agora, com o meu dedo aqui, como se fosse um adesivo comum, começar a arrastar e colocar aqui. Só um detalhe aqui para ele não ir no lixo, né? Posso aumentar, diminuir, colocar aqui embaixo. E aí, agora, eu estou sendo muito egocêntrico porque eu estou colocando, eu olhando para mim mesmo, né? Pronto. Se eu quisesse, por exemplo, agora, colocar aqui alguns efeitos, eu posso botar aí a parte de efeitos aqui. Tudo normal, adicionar texto, enfim, tudo tranquilo nos stories. Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui uma imagem comum, né? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, essa foto aqui, por exemplo. Mesma coisa aqui em cima. Clicar aqui. Deixa eu selecionar. Cliquei aqui e aí, aqui embaixo, em copiar, tá? Funciona aqui para qualquer imagem do seu celular. Então, eu copiei, cliquei aqui, ó, adicionar figurinha. E aí, está aí a imagem para eu colocar dessa maneira, tá? Então, é assim que você faz no iPhone. Vamos ver agora no Android. Bom, já que no Android, eu vou só reforçar a ideia aqui das imagens com fundo transparente. Aqui, no caso, tem que ser com PNG. E não adianta você, tanto no iPhone quanto no Android, enviar imagem com PNG, com fundo transparente, pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp não aceita PNG ainda. E você vai baixar a foto aí, ou a imagem, ou o seu logo aí no WhatsApp e não vai dar certo, tá? Então, envia aqui no seu Google Drive ou por e-mail para você e baixa no seu celular. Por exemplo, aqui, eu tenho essa assinatura minha em PNG e eu vou clicar aqui nesses três pontinhos e vou aqui, ó, aqui embaixo, para download, tá? Vou clicar aqui em download, baixei aqui e pronto. Vou usar essa imagem aqui como referência, mas pode ser o seu logo, tem que ser com fundo transparente, tá? Ou então, a imagem com o bloco normal, beleza? Então, aqui no Android, você vai ter que baixar esse aplicativo chamado Sticker Studio, tá? Então, você vem aqui na Play Store e aí na Play Store você vai colocar aqui na pesquisa o Sticker Studio, tá? Vou botar aqui Sticker e aí já é esse aqui que tem essa carinha aqui, beleza? Então, feito o download aí, você vai clicar nele e aí, tendo ele clicado, opa, deixa eu tirar aqui, beleza. Eu já fiz um teste aqui, você vai ter que vir aqui, aqui embaixo, no novo, e aí, ó, você pode tirar uma foto sua. No caso desse Sticker Studio aqui, você pode recortar a sua foto, né, com o dedo mesmo e criar um adesivo aí, até mesmo para o WhatsApp e tal, beleza. Beleza, pronto, eu posso tirar uma foto ou selecionar uma foto, então eu vou clicar aqui em selecionar foto e aí, por exemplo, tem aqui do curso de mosaico, eu vou pegar aqui os recentes, tem aqui a minha assinatura, minha assinatura em PNG e aí, no caso, você não está conseguindo ver aqui porque está aqui bem lisinho porque está com fundo transparente, tá? Então, esse fundo quadriculado aqui significa que é fundo transparente, beleza. Beleza, não vou recortar aqui nem nada, eu vou clicar aqui em cima e aí, ó, usar a imagem completa, tá bom? Usar a imagem completa, está aqui certinho. Aqui agora eu vou dar um OK aqui em cima, opa, vou dar um OK e aí eu tenho que dar um nome para esse pacote. Então, eu posso botar aí adesivos stories, por exemplo, opa, adesivo stories, que aí eu posso colocar vários adesivos dentro dessa pastinha aqui e vai salvar, tá? Então, eu cliquei aqui em salvar, ele vai aparecer a propaganda aí, você fecha aqui em cima a propaganda, aplicativo gratuito de Android, né, gente? Então, beleza. Tendo feito isso aqui, eu vou clicar em voltar aqui, tá? Então, tem aqui, então, teste e adesivos stories, tá? Vou clicar, no caso, eu posso adicionar mais adesivos aqui dentro, posso clicar aqui, vou botar agora uma imagem normal, né? Sem nada aqui, vou clicar aqui, imagens e vou botar aqui uma imagem comum do mosaico aqui, por exemplo, essa aqui, tá? Vou tocar nela, vou vir aqui em cima de novo e aí na opção é usar a imagem completa e aí dá um OK de novo aqui em cima. Um Vzinho, dei um Vzinho aqui, beleza. Então, dentro do adesivo, os stories, tem essas duas imagens aqui, beleza. Posso voltar e aí clicar aqui, ó, nesse maisinho e dentro desse maisinho, opa, deixa eu clicar no maisinho aqui, adicionar esse sticker pack ao Gboard, tá? Então, o teclado do Google, que já vem no Android, beleza? Tem aí a propaganda, você fecha de novo. Pronto, já foi adicionado ao Gboard. Agora, tudo que eu tenho que fazer é só vir aqui, então, ao Instagram, criar os stories de novo, né? Então, posso fazer aqui os stories, tudo certinho, blá, 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 blá. E aí, agora, ó, agora, ao invés de eu ficar, ele não vai aparecer aqui igual o Android, deixa eu dar uma coisa aqui, beleza. Eu vou simplesmente só digitar com texto. E aí, na digitação de texto, eu tenho que clicar aqui no logo do Google, ó, do Google, e aí, aqui embaixo, ó, ele tá mostrando aqui os stickers. E aí, tem os stickers aí que você já tem padrão aqui, posso rolar pra cá. E aí, do lado aqui, ó, salvou o primeiro sticker, que é a minha assinatura. Eu vou clicar aqui. Essa assinatura eu já ensinei como fazer lá nos meus cursos de imagem. Então, tem aqui uma assinatura personalizada. E eu vou adicionar de novo aqui, talvez, lá, aquela imagem, ó, sticker aqui. Pá, pá, pá. Voltar aqui, deslizar com o dedo. Clicar aqui no último. Tem aqui a imagem que eu coloquei como adesivo, tá? Então, deixa eu diminuir, posso diminuir com o dedo, enfim, fazer tudo o que eu quiser aqui. Se eu tocar, ó, com o dedo assim, ele dá um... Opa, era pra dar um flip aqui, mas não está dando nesse momento. Mas, enfim, ele inverte a imagem, dependendo aí do seu aplicativo de celular, tá? Então, essa é a maneira que você faz para criar aí os adesivos, tanto no iPhone quanto no Android. Vou descartar aqui. E se você gostou desse vídeo, se você acha que ele realmente é relevante, que ele é interessante, dá mais uma olhada aqui no Dicas Visuais, tá? Tem outros vídeos tutoriais. Marca aqui nos comentários seus amigos e envia esse vídeo para eles aí e acompanha aqui as últimas novidades, porque não só tem os conteúdos aqui de Dicas Visuais, como também as videoaulas, as dicas de melhoria e as postagens diárias nos stories que eu faço aqui, e também os treinamentos online, que são os cursos que eu faço para ajudar empreendedores a terem mais visibilidade e terem mais vendas aí usando as redes sociais de uma forma mais criativa e mais visual, tá? Vejo você no próximo conteúdo. Até lá!